Qual o sentido do Natal para vocês? Vocês querem saber a verdade sobre o Natal? Meu pai, onipotente, em um instante se fez frágil e colocou o que tinha de mais precioso em um útero humano. Eu era espírito, mas me tornei carne. No carinhoso colo de uma jovem via o mundo como homem. Numa noite estrelada, anjos cantavam em coro Glória a Deus, às alturas! Eis que vem chegando o Salvador do mundo! Sim, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido.